Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aí, estamos de novo aqui nosso One Minute agora com foco na banca FGV, né? E aqui estamos ao vivo, né? Então vamos falando de onde vocês são aí para a gente começar, esperar um pouquinho que o pessoal está entrando, estamos começando agora sete e meia em ponto, né? Então boa noite, boa noite Pauli, boa noite pessoal que está entrando, boa noite Márcia, boa noite Júlio, obrigado, e a gente vai agora dando boa noite para vocês aqui, quem mais está aqui? Nelma também, boa noite, Nelma sempre acompanha nas aulas, né Nelma? Obrigado, Gilmar, boa noite, Roselane, né? Boa noite, Vilma, boa noite, Vilma Souza, vamos falando de onde vocês são aí, enquanto o pessoal está entrando, dá uns dois minutinhos agora, lembra que são sete e meia em ponto, pontualidade britânica, né? Então vamos lá, telecine, sol de águas claras, Daniel Marcelino falando, um abraço Daniel Boa noite Zenilda, boa noite Roselane Dalsi, Cristina Wanda, Sirlândia Vilma, boa noite, boa noite, boa noite pessoal Então o pessoal está entrando aqui, dando um tempinho, calma, mais dois minutinhos, um minutinho, tá? Um minutinho a gente vai começar aqui nosso One Minute agora com foco na banca Fundação Getúlio Vargas Mas não quer dizer que ela é a única, tá? Assim, o meu foco não é somente a FGV, já já quem já me conhece sabe como é que eu trabalho aqui durante o curso, né? Isa, boa noite, obrigado, feliz também, obrigado Nelma Vanusa, Palmeira, Barreiras, Samambaia Leide de São Paulo, Sirlândia, São Paulo Obrigado, boa noite aí pra vocês, boa noite pessoal Então, Miriam, Thiago, Santos, São Luís, boa noite Então vamos lá, olha só, vamos começar Gente, quando vocês mandarem algum comentário, alguma coisa que eu não responder aqui ao vivo, manda de novo, tá? Porque às vezes vocês mandam e eu não estou olhando pra tela, tá? Então preciso que vocês, quando vocês mandarem algo e eu não ler, não é porque eu não quero Às vezes é porque eu não consegui ver naquela hora, tá bom? Então olha só gente, muita gente pensa, estuda o seguinte, uma banca só Ah não, minha banca é FGV, minha banca é IAD, minha banca é VUNESP, nada disso Tem coisas que elas têm em comum, todas elas E aí é importante você sair da caixinha, pensar fora da caixinha Ou seja, por que você vai ser exclusivamente uma banca? Não é assim que se estuda pro concurso Claro, você tem que conhecer a sua banca? Tem, mas você também tem que conhecer ao redor da sua banca Quem é que faz parecido com a sua banca? Aliás, qual banca copia, resolve algum tipo de questão? Coloca algum tipo de questão que seja parecido com a sua banca? É assim que você tem que pensar Dessa forma, eu garanto a vocês, vocês saem do meio da multidão A multidão pensa, não, minha banca é FGV, eu só vou fazer questões da FGV Gente, sinceramente, a FGV já sabe tudo que ela colocou pra trás Não é bem por aí não Tem coisas que você tem que saber? Tem, porque a FGV vai cobrar sempre Mas tem coisas que ela vai pegar da IAD Ela vai pegar da VUNESP, vai pegar da FCC Tem coisas que ela vai se reinventar E aí é que mora o perigo Tá bom? Então vamos lá, vamos começar Nosso One Minute aqui, ó Aqui o One Minute de hoje Então, projeto One Minute temporada 2019, né? Meu objetivo aqui, ó Aqui é o que a gente vai tentar entender um pouquinho de Método Teles O que vem a ser esse método Quem já segue, quem já acompanha meus cursos Sabe como é que eu trabalho, né? Então vamos lá Olha só, a gente vai tentar então entender um pouquinho Se o áudio tá baixo Tenta aumentar um pouquinho o áudio aí Aqui vai aumentar o áudio, tá? Pra vocês aí Então, olha só A Vanessa tá falando assim Na minha banca não achei nada Não tem problema Você pode olhar uma banca Fafifó Não importa Essa banca Fafifó, ela vai olhar pra alguém E aí você tem que ter uma visão macro Ela pode olhar pra VUNESP Ela pode olhar pra FGV Ela pode olhar pro SESP E aí, o que você tem que fazer? Lembre-se Se você não conhece essa banca Fafifó Ninguém conhece Então, uma visão Que você tem que ter Essa visão macro Olhar de forma ampla aqui, ó Tudo isso aqui, tá bom? E assim vai E vamos começar então Vamos começar a olhar Algumas questões da FGV Vamos começar com essas questões aqui Essa questão aqui da FGV Fundação Getúlio Vargas Onde ele fala que Alberto Rodrigo e Marcelo Um deles é flamenguista Outra tricolou, outra vai caindo Entre as afirmações a seguir Somente uma é verdadeira Tá? Então, aqui é aquela mesma história Somente uma é verdadeira Somente uma é falsa Ou somente um fala verdade Somente um tá mentindo Então, olha só Esse tipo de questão Nós vamos ter que fazer tentativas Por exemplo Pode essa fala A primeira fala a verdade E as duas mentir? Pode Pode ter qual caso mais? Pode ter a segunda fala a verdade E as duas mentir? Pode ter qual caso? Terceiro caso É a terceira fala a verdade E as três mentir E as duas anteriores mentir Concordam? Então, assim Acompanha junto comigo aí Vamos fazendo junto comigo Eu tenho que fazer Esses três testes aqui Um dos três testes Me responde Então, por exemplo Se for o vermelho Esse caso aqui Eu falei que Alberto é tricolor Então, vamos lá Alberto Rodrigo E Marcelo E ele falou que Alberto É tricolor Então, vou botar aqui embaixo Tricolor Certo? Quando eu bato aqui O falso com não Um vai embora com o outro É a história do não 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 quer dizer Sim Então, ele está dizendo Que Rodrigo É vascaíno Tá? E aqui a mesma coisa Falso com não Vai embora Vai embora Tricolor é o Marcelo Não Mas o tricolor é quem? É o Alberto Quando eu boto o tricolor aqui Tem uma contradição Por quê? Eu disse que era o Alberto É uma contradição O que ele está dizendo? Este primeiro caso Não é Ok? Se vocês não entenderem Joguem aí para mim Enquanto eu estou fazendo Tá? Então, esse caso não é Vamos ver o outro caso Alberto Rodrigo E Marcelo Olha Então agora Eu vou tirar aqui Procurem sempre Onde tem um falso Com um não Para começar Porque geralmente É uma afirmação Não Não quer dizer o quê? Sim Tricolor é o Marcelo Aqui é o tricolor Certo? Aqui O falso E aqui está dizendo Alberto é tricolor O que ele está dizendo? Que Alberto não é tricolor Se Alberto não é tricolor Tudo bem Era o Marcelo Até aqui Ótimo Mas quando ele baixa aqui Na outra informação Rodrigo não é vascaíno Isso é verdadeiro Gente, se o Rodrigo não é vascaíno Quem é vascaíno? É o Quem é o vascaíno? É o Alberto Certo? Automaticamente Ó Sobrou o quê? Vascaíno Tricolor E o do meio é o quê? O do meio vai ser Flamenguista Mas teve alguma contradição? A primeira frase está dizendo Que Alberto é tricolor E é falso Alberto não é tricolor Tudo bem Alberto não é tricolor Quem é tricolor É o Marcelo Ou seja Isso aqui não teve contradição Aí olha a letra A Alberto é vascaíno Certinho Pronto a letra A Tá? Alberto é vascaíno Será que é assim? Vamos ver de novo Vamos testar de novo Ó Lembra que era esse caso aqui Certo? O que eu falei? Comece onde está falso Com não 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 quer dizer o quê? Sim Tricolor é Marcelo Tricolor é o Marcelo Ok? Perfeito Só que aí vem a frase de cima Está dizendo que Rodrigo não é vascaíno E é verdadeiro Ora Se o Rodrigo não é vascaíno Quem vai ter que ser vascaíno? É o Alberto E automaticamente Sobrou o quê para o meio? Flamenguista A primeira frase Você tem que testar os três, tá? A primeira frase está dizendo Que Alberto é tricolor E é falso Então o que você já sabe? Que Alberto Não é tricolor Tudo bem Alberto não é tricolor Quem é tricolor É o Marcelo Tá? Isso aqui é por tentativa Tá? Se vocês tiverem dúvida Nessa aula Tem uma aula que eu fiz para Iades Tá? E uma aula que eu fiz para Vunesp Lá tem mais questões desse tipo aqui Tá? Nosso One Minute Tem mais questões desse tipo aqui Ok? Tá? Então aqui É por tentativa Vamos ver porque que não pode ser o último Vamos tentar o verde Ó Vamos tentar o verde Rodrigo Alberto Rodrigo E Alberto, Rodrigo e Marcelo Vamos lá Então Aqui ó Procura onde tem falso com não Falso com não Então Rodrigo é Vascaína Tá? Depois aqui ó Alberto é tricolor É falso Então o que que você já sabe? Que Alberto não é tricolor Ora Se Alberto não é tricolor E esse não é tricolor Quem é tricolor é o Outro Certo? E aí o que que ele está falando? Ó A última frase ó A última frase está dizendo o que? Aqui já não tem não né? O tricolor não é o Marcelo e é verdadeiro Não Olha aqui O tricolor é o Marcelo Ou seja Seria uma Contradição Tá? Seria uma Contradição Então lá tem mais questões Nessas aulas aqui Tem mais questões Dessa coisa de verdade Mentira Tá bom? Obrigado Fátima Santos Muito obrigado Esse tipo de questão É na tentativa? Sim Assim É na tentativa Tá? É Tem algum Algum tipo de questão Que Esse aqui é o que mais cai Tá? Eu estou trazendo para vocês o que mais cai E lá Vocês vão ver Na Iade Na Vunesp Vocês vão ver mais questões desse tipo aqui Tá? É exatamente Essa jogada aqui Na Iade Na Vunesp Quem gostava muito desse tipo de questão também era Zaf Né? Tá bom? Obrigado Milena Carvalho Obrigado Tá? Então vamos seguir Ó Então essa aqui eu vou deixar para vocês Vamos lá Respondo aí Rapidamente Correndo Ó FGV Fundação Getúlio Vargas 2018 Gente As bancas tem um padrão de cobrar Ó Como é que a gente nega uma frase ligada pelo Aqui ó Ligada pelo O Ó Uma frase ligada pelo O Isso aqui Quem já está acompanhando as aulas Já faz isso de olho fechado Né? Qual é a negação do O? E E o que eu faço com as duas frases? Eu nego Pronto Aqui tem O Qual é a negação do O? E Pode ser a letra A? Não porque aqui tem O Pode ser a letra B? Não porque aqui tem O Pode ser a letra C? Não porque tem O então Pode ser a letra E? Não porque tem O então Pronto A letra D Acabou Porque só não tem uma opção com E Né? Quantos minutos você demora aí para responder? Olha só Fundação Getúlio Vargas Baneste 2018 Tá? De cara, né gente? Isso aí Muita gente já estava dizendo Gabarito Pronto Esse aí Gabarito a letra D Pronto Acabou Troca o E pelo O e nega as duas Tá? Aliás, troca o O pelo E E nega as duas Depois Ao longo dessa aula de hoje Eu vou dar um detalhe disso aqui Um peguinho que eles estão começando a mudar esse ano Tá bom? Mas Pode ver que eles negaram as duas Aqui está dizendo que Paulo torce pelo Vasco E ele disse que não torce pelo Vasco Perfeito Aqui está dizendo que ele é carioca Depois ele disse que não é carioca Perfeito É a letra D de dados Sem dúvida alguma Né? Pode deixar Daniel Marcelino Vou criar Pode deixar Vou criar uma coisa diferente aí Tá vindo uma coisa diferente aí Pode deixar E essa questão aqui Considere verdadeiras Olha a banca Fundação Getúlio Vargas E a Fundação Getúlio Vargas Copiou a Exaf Tá? Quem gosta desse tipo de questão é Exaf Considere verdadeiras as afirmações feitas por Adelson Vejo Ou Vamos lá Que tipo de assunto é esse? Marquem aí pra mim Que tipo de assunto é esse? Novidades estão vindo aí Pode deixar gente Ó Vejo TV Lembra o V deitado? O que que eu vou fazer? Vejo TV Ou Leio Depois Bebo Cerveja Ou Não Vejo TV Depois Põe o óculos Ou Não leio Não leio, né? Obrigado, Francine Ana Santos está tomando açaí Vem deixar a gente com vontade, né Ana? Aí o que que ele falou pra mim? Ó A Delson Não pôs o óculos A Delson Não pôs o óculos Vou dar um tempinho pra vocês fazerem Vamos lá? Dois minutinhos Pronto, já passou dois minutos Com a resposta E aí? Ó Esse aqui é o pontapé, lembra? No pontapé Quando for o Se o examinador Aqui está dizendo que a Delson Não pôs o óculos E aqui ele falou o que? Ponho Então cancelo Quando cancelar uma O que que eu faço? Circulo a outra Então o que que você já sabe? Não leio Mas o que que está dizendo aqui? Que leio O que que você já sabe? Não leio Então cancela Circulo o outro Pronto, acabou Então você já sabe que vejo TV O que que está falando aqui? Que não vejo Cancela o círculo O outro Pronto, acabou Ou seja Vê TV Bebe cerveja Não lê Bebeu cerveja E viu TV Letra E Perfeito, certinho Certinho, letra E Letra hashtag Que letra é essa, Daniel Marcelino? Letra hashtag Ah tá, letra E Letra E Perfeito E isso aqui, gente É importante vocês irem treinando comigo Porque vai fixando na sua cabeça Vá treinando aqui junto comigo, tá? Aqui eu não quero que vocês apenas olhem Vocês não podem só olhar eu fazendo Se vocês só Pode vir pra mim? Se vocês só olharem eu respondendo Vocês não vão aprender Eu preciso que vocês Toda vez que Principalmente aqui no nosso One Minute Eu preciso que vocês peguem uma folha Uma caneta E vocês À medida que eu tô falando Vai você fazendo também Vai você fazendo É assim que você vai treinando Não adianta ficar De repente aí, ó Comendo açaí Olhando pra tela Não Não é comendo açaí, não Pode até comer açaí Mas tem que responder Pega um guardanapo aí Faz o cálculo também Porque é assim que você vai treinar Assim que você vai usar isso aqui A seu favor Porque não é só ver Se ver Você só Você não vai aprender E aqui o objetivo É você aprender aqui Nessas duas horas Que a gente tem de One Minute Tá bom? Então vamos lá Ó Então aqui, ó Aí, certinho? Então façam todinhas É isso aí, ó A Silvinha tá falando Façam todas É isso aí Faz porque isso aí Tá gerando o seu cérebro Você tá falando pro seu cérebro Que essas matérias são importantes, tá? Boa noite, Giliane Que tá entrando aí Boa noite Ok? Então vá fazendo junto Que isso aqui é importante Então, olha só Fundação Getúlio Vargas O Úsculo O O O V deitado Quem já acompanha minhas aulas Sabe que eu faço aqui Já faz tempo, né? Ok? O açaí pra mim Agora é papel e caneta É isso aí, Daniel Foco, Ana Santos Certinho E essa frase aqui, ó FGV Banestes 2018 Quem rouba é preso Ele quer negação Vamos lá Vou dar um tempinho Pra ver o que vocês dizem Vamos lá Qual que vocês acham Que é o gabarito aí? Vamos lá Vou dar um minutinho Enquanto vocês me dão a resposta Da questão número 4 Chegando agora Já acertei A primeira é logo Isso aí, Priscila E aí? Boa noite, Milena É isso aí, Ana Santos E aí? Me dá qual a resposta dessa? Questão número 4 Quem rouba é preso Qual é a negação desta frase? E aí? Qual a negação? Vamos lá Não tenho vergonha de errar aqui Aqui vocês podem errar à vontade Só não pode errar na prova Mas aqui é pra errar Não tem problema nenhum Tá? É isso aí, Ednaldo Assim que constrói seu diferencial E aí? Gabarito é qual? E aí? Vamos lá Quem dá mais Quem dá mais Tem gente que está dizendo que é o A Tem gente que está dizendo que é o E E aí? Está meio equilibrado O A Apareceu o C E aí? Apareceu o B Apareceu todas as letras Só está faltando o D Né? Gente, toma cuidado Essa frase aqui Quando vocês tiverem dúvida Vocês precisam se lembrar Que o Coringa Em lógica É o Si Então Tá? Ele é Coringa Então toda vez que vocês tiverem dúvida de alguma coisa Tenta fazer aparecer o Sim Então Tá? O que eu estou te aconselhando? Isso aqui, ó Tenta Fazer Aparecer Tá? Isso aqui é Coringa Tá, gente? É um Coringa Aí, olha só Quem rouba É preso Será que você pode transformar isso aqui numa frase com um Si? Posso Se Rouba Então É preso Vê se passou a mesma ideia Tem a mesma Ideia Certo? Então Certinho Aí agora sim Nega pra mim esta frase Como é que você negaria? E aí Boa noite Nyonayara Obrigado, obrigado E aí Isso aqui, ó Como é que você nega agora esta frase? Você sabe negar Como é que a gente nega uma frase condicional? Como é que você nega uma frase condicional? Mantém a primeira E Nega a segunda, né? Não é assim? É isso aí, Maria Emília É certinho Como é que eu nego? Mantém a primeira E Nego a segunda Então vai falar o que? Rouba Ó A negação daqui vai ser o que? Rouba E Não é preso Certo? Onde é que está me passando essa ideia? Alguém rouba E não é preso Letra A Pronto, acabou Tá? Silvinha Não tem a história de voltar negando Porque ele não está pedindo a equivalência Ele está te pedindo a Negação Tá? Mas pode errar a vontade aqui Aqui não tenho Não tenho problema nenhum de errar Pode errar a vontade Na equivalência Que pode ser que eu volte negando Mas ele não pediu a equivalência Tá? A negação Exatamente Mas aqui a gente está aqui para treinar, né? O meu objetivo aqui é treinar com você Então olha só Quando ele fala o seguinte Ó Quem rouba É preso Se ele me pedir uma frase equivalente Eu posso fazer o que? Ó Transforma aqui para o se Se rouba Então é preso Isso aqui já é uma equivalência Isso aqui já é uma Aqui é o falou a mesma coisa, tá? Ok? Deixa eu só A Regina está falando A regra do não negar o E com o E Meu cérebro deu um nó agora Mas aqui não é negar Negar o E com o E? Não Aqui, gente Eu só transformei numa condicional E aqui eu neguei Como é que você nega uma frase condicional? Essa é a regra Mantenha a primeira E nega a segunda Tá? Não poderia ser letra D? Não A letra D não Porque aqui, ó Quem rouba é preso E aqui está dizendo Quem rouba não é preso É a mesma ideia? Aliás Isso aqui nem negação é Porque quando você está usando o quem O quem dá a ideia de si Concordo? Aqui também dá a ideia de si Ó Eu te pergunto A negação do si Pode ter outro si? Nunca Tá? A negação do si Nunca pode ter outro si Então, se você está dizendo Que a negação do quem Tem outro quem Já acaba Está errado Não pode Ok? Qual a diferença do A e D? Então, eu já acabei de responder Aqui tem o quem Tá? Não pode Ok? João Alexandre Aqui eu estou te mostrando O raciocínio lógico Tá? E raciocínio lógico Eles cobram Tanto é que Está aqui, ó FGV 2018 Tá? Eles cobram Talvez cobrem mais matemática Mas que cobra também Isso aí eles cobram Aí tem o nosso Nós temos o nosso One Minute Mais Tá? Quem quiser Está disponível aí One Minute Mais É matemática, tá? Depois eu vou fazer outras aulas Desse One Minute Mais Mas nós já temos algumas aqui Que eu já gravei aqui No One Minute Tá? Descendo Tá disponível aí na internet também Ok? Então vocês viram aqui, ó Um A equivalência Quais são os casos de equivalência De uma frase condicional? A equivalência Ó São três casos de equivalência Vamos lembrar aí O primeiro caso Teria que aparecer o quê? Um se Segundo caso Um ou Terceiro caso Falar a mesma coisa Tá? Certo? Se o examinador Colocar um se Ele quer que você Volte negando Se ele colocar um ou Ele quer que você Negue a primeira Mantenha a segunda Sempre olhando pra cá Tá? Então são esses três casos aí Que ele poderia fazer Tá? Regina Gama Tá falando assim Professor não poderia negar O e com ou? Não 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 Aqui não Aqui é uma condicional Por causa desse quem aqui, ó Ó Esse quem aqui Isso aqui é uma condicional Essa questão Ela é diferente Daquela Que a gente fez Essa aqui, ó Aqui não tem o se É diferente Aqui é uma frase A O O B Desse tipo Já neste caso aqui, ó Já é uma frase com Se Aí é outra negação Tá? Ok? É assim mesmo Regina, não tem problema Estamos aqui pra ajudar vocês Tá? Pode perguntar À vontade Tá bom? Obrigado Lá na Piazza Obrigado Tá? Francine, comemore seu erro Aqui é feito pra vocês errarem Errem à vontade Comemore os seus erros É isso que vai fazer você construir seu diferencial A multidão aí fora, gente Tem medo de errar Você não pode ter medo de errar Tá? Aqui, ó Esse caso aqui, ó Fala a mesma coisa Né? Ó Esse aqui é um caso Fala a mesma coisa Equivalente desse aqui, ó Também poderia ser Se Aí eu volto negando Se Não É preso Então Não rouba Pronto Essa aqui é um Usando o se E um outro caso de equivalência Desta frase aqui, ó Seria o quê? Colocar um ou no meio Aí o que eu tenho que fazer com a primeira frase? Negar Aqui tá dizendo que roubo Vou falar o quê? Não Rouba E a segunda frase eu mantém Ou É preso Tá? Daniel tá falando o seguinte O povo tá vendo O O Tá vendo O E sem acento Por isso Estão querendo negar com o O Acontece? Sim Claro, acontece Não tem problema Aqui, ó É Aqui A ideia é só que este E aqui Lembre-se Não é O E Com a negação do O Que teve gente que marcou aqui o O Não Isso aqui não é isso Tá? Não pode Porque tem esse quem aqui O quem da ideia de si Tá bom? Certinho? Então assim, ó Gente, eu quero que vocês aqui, ó Comemorem os erros de vocês Não tem problema, gente Um bom estrategista Ele comemora os erros Ele não tá nem aí pros outros Ah, os outros tão rindo de mim? Deixa comigo Depois eu dou a resposta É assim que funciona Comemorem os erros Em qualquer aula que você assistir, gente Nunca ememore Ah, eu acertei, eu acertei, eu acertei Não Você tem que acertar na prova Aqui Você tem que errar Porque quanto mais o professor mostrar o que você errou Então, quer dizer que o examinador não te pega Pronto Esse é o objetivo Então, comemore a vontade Deixe o povo rir de você Aquela velha história Quem ri por último Ri melhor Tá? Então, vamos lá Essa história aqui Ó Quem Lembrando que quem quiser me mandar questões Questões, ó É no Instagram Tá? Pode mandar Meu Instagram é LuizTelisDF Quem quiser me mandar questões Pode mandar Eu só não respondo pelo Instagram Tá? Não respondo por lá Eu só trago para o GranCursosOnline assim que possível Mas eu não respondo questões por lá Tá bom? Então, aqui Se vocês quiserem mandar Talvez Assim que possível Bota essa questão lá Aí eu trago Já teve várias questões que eu já trouxe aqui Por um OneMinute Que eu peguei no Instagram Que foram alunos meus que mandaram Tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida Pode jogar lá Professor Pode explicar o último exemplo da negação do C.A. Então, B Aquele que você mencionou depois de falar a mesma coisa Esse último aqui Mas isso aqui não é negação É equivalência Ó São coisas diferentes São perguntas diferentes Se ele perguntar equivalência São esses três casos Se ele impedir negação Aí é só um caso Como era o caso aqui Ó Como é que a gente nega uma condicional? Mantém a primeira E Nega a segunda Tá? E Nega a segunda Só Negação é só uma Tá bom? Ok? Certinho? Então, assim Negação é só uma A negação São perguntas diferentes Aqui, ó Pode ver que eu botei aqui, ó Eu botei aqui Eu circulei Negação Tá? Ele pediu Em claro Negação Esse em verde aqui O em verde É esse aqui, ó É como se eu pegasse esse aqui E voltasse negando, ó Volto negando É outra frase equivalente Esses três casos aqui, ó São equivalentes Deixa aqui Os três casos são equivalentes Tá? Mas, ó Equivalência Não é negação Negação é outra coisa Negação É só essa aqui Pronto, acabou Não tem outra Tá? Pode perguntar, Alana A vontade Você tá aqui pra isso Eu tô aqui pra isso também Pode perguntar à vontade Tá? Então, vamos ver Outra questão da FGV Fundação Getúlio Vargas Negação Então, vamos lá E essa daqui? A negação lógica, ó Essa aqui ficou bem clara, né? Então, vamos lá Rápido Um segundo Pronto, acabou Qual a resposta? E aí? Ó Isso aqui Sem dúvida Você já sabe que o gabarito é qual? Se como demais Então Passo mal Ele quer uma negação, né? Negação A primeira coisa Negação não pode ter C Então, já tiro A Já tiro B Pronto O que eu tenho que fazer com a primeira frase? Manter Então, tem que falar Como demais Ora Como demais Só tem uma opção É a letra C Pronto, acabou Aqui tá dizendo que não como Não como Pronto, acabou a letra C Pronto, acabou Ó Gente, Fundação Getúlio Vargas 2018 Não, mas a UFGV não cobra raciocínio lógico Tem quem disse que não Olha aí Cobra Cobra sim Ela cobra raciocínio Tá? E é isso aí Por que que eu preciso que vocês respondam comigo? Porque quando vocês vão respondendo Vocês vão ativando o seu cérebro Olha só Aqui A ideia do One Minute É vocês participarem da aula Por quê? Não é vocês assistirem a aula Se não Era melhor gravar essa aula E deixar disponível pra vocês Não tem sentido Aula ao vivo Só funciona Se vocês participarem E aí Vocês precisam errar Coloca Errem Não tem problema nenhum Falei Toda vez que vocês estão lá digitando Até mesmo o celular O fato de você digitar Você tá afirmando pro seu cérebro Cérebro Essa informação aqui Fixa na sua mente Que eu vou precisar dela Pronto Aí seu cérebro tá entendendo O que você quer que se aprenda Caso contrário Se você tá sentado no sofá Olhando a TV Não Ele tá dizendo Pra que que eu tô vendo isso Não sei Ele não sabe Você tem que mostrar pra ele Que isso é importante Como? Participando É escrevendo É digitando É errando É assim que seu cérebro entende Que essa informação Tem que ser fixada na sua mente Tá bom? Então vamos lá Ó Aqui Então Vocês viram aqui O gabarito letra C de casa Né? Não D não Não pode ser letra D Né? Tem que manter a primeira Então você come demais Come demais É manter Negação de uma frase condicional É manter a primeira E nega a segunda Tá? Mantenha a primeira E nega a segunda Então ó A letra D tá dizendo Não como Já tá errado Tá? Ok? E essa questão aqui ó Isso aqui ó Calma na prefeitura de Salvador 2019 Olha a banca aqui ó FGV Considere a sentença Se Fátima é funcionária Da PM Da PM Da prefeitura municipal De Salvador Então Fátima é baiana Aí sabe-se que essa informação É falsa A primeira coisa Que eu quero que vocês digam pra mim O que que eles O que que eles estão te pedindo Nessa questão 6 O que que eles estão me pedindo? Digam aí O que que eles estão pedindo? Aí minha pergunta é O que Estão Pedindo? E aí? O que que estão pedindo? Responda a primeira aí O que que eles estão te pedindo Nessa questão? Esse é o primeiro ponto O que que eles estão te pedindo? Antes de dar a resposta Me diga o que que eles estão te pedindo? Eles estão te pedindo a O que? Exatamente Negação 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 Tá? Eles estão te pedindo pra você negar Toda vez que eles te derem uma frase E disser que ela é falsa Só isso Ele quer que você nega essa frase E como é que você nega uma condicional? Mantenha a primeira Sem o Sim Então a letra A já foi embora Então ele tem que dizer que Fátima é funcionária da Prefeitura Municipal de São Paulo Não De Salvador Aqui está dizendo que Fátima é baiana O que que ele tem que falar? Não é baiana Então vamos lá Onde é que está dizendo isso? Fátima é funcionária da Prefeitura Municipal de Salvador E não é baiana Pronto Letra D Acabou Pronto Olha aqui gente 2019 Da banca FGV Fundação Jato de Vargas Tá? Então tem coisa gente Que a gente faz Quantos minutos você demora aí? Pronto Era só isso Negação de uma frase condicional Negação É manter a primeira E negar a segunda Tá? Certinho? Ok? Então vocês viram aí É manter a primeira E nega a segunda Tá? E agora vamos ver a questão 7 O que que ele está me pedindo? Questão 7 O que que é isso? Vamos ver se vocês sabem responder 2019 Prefeitura de Salvador Fundação Getúlio Vargas E aí? Ana está falando Ela só estava pensando em desenhar Então vamos lá Ó Não O desenhar É só quando ele Geralmente quando ele fala do todo Tá? Todo E quando ele não pede para negar Tá? Que aí vai ser desenhar Tá? A negação do se Não pode ter outro se Mantenha a primeira E nega a segunda Perfeito Silvanei Perfeito Tá? Zenilda Comemore o erro Não tem problema Erre a vontade Quanto mais vocês errarem aqui Melhor Errem a vontade Não pode errar na prova Né? E esse tipo de questão aqui O que matéria é essa? Ele está querendo saber Quantas siglas Vocês podem construir Com as letras PMS E ele está falando Anagrama O que ele quer? A Gisele está perguntando Professor FGV e CESP Tem o mesmo formato de questões? Não É totalmente diferente É totalmente diferente Tá? Mas a FGV Tem algumas ideias Que ela pode capturar Do CESP Mas Geralmente tem o CESP Tá? CESP está ali em cima No topo E aqui embaixo Estão as outras bancas É assim que funciona CESP está no patamar dele Assim como a FCC também Mas aqui as outras Estão aqui embaixo Tá? Assim que funciona E aí? Nesse caso aqui Que matéria é essa? Ó Exatamente As pessoas já estão respondendo aí Pronto Acabou, né? Eu tenho quantas letras? 3 É só fazer 3 fatorial Pronto 1, 2, 3 Vai ser o que? O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 Vezes 1 É o 3 Até chegar no 1 6 Pronto, acabou Letra E Pronto, acabou Isso é fatorial Né? Letra E Qual banca é parecida com a FGV? Não, gente Não tem uma banca parecida com a FGV A FGV Ela vai Ela vai fazer coisas parecidas Mas ela vai capturar outras ideias de outras bancas Essa visão que a gente tem que ter Ela pode ter questões da FCC Ela pode ter questões da IAD Ela pode ter questão da VUNESP Pode ter da SESGRAN-RIO Pode ter questões do SESP Tá? E assim vai Ela pode capturar ideias Então, por isso que eu digo pra vocês Nós temos que ter uma visão macro Agora, quer dizer que a gente vai fazer todas as questões da FCC? Não São questões chaves E é isso que eu tô trazendo pra vocês Em todas as aulas Eu vou juntando ideias, tá? Ó Então assim, gente Tem questões Assim, nós temos que entender Pode vir pra mim? Nós temos que entender Que uma questão Por exemplo, hoje mesmo Eu recebi um comentário De um aluno falando assim Teles, caiu uma questão que eu nunca vi na vida Peraí Mas tava dentro das aulas que eu falo aqui A aula era justamente a questão que eu falo aqui No nosso One Minute Por isso que aqui você aprende a abrir o leque Aqui a ideia é você abrir o leque E pensar de como as bancas podem se copiar Por exemplo, foi uma questão da FCC E a FCC copiou uma questão Que sabe quem cobrou? IAD IAD Pra você ver, ó O que a Fundação Carlos Chagas tem a ver com a IAD Nada Mas ela foi lá Capturou uma ideia E trouxe Se tivesse acompanhado a aula passo a passo Essa pessoa ia dizer Ah, já sei fazer isso Pronto Então, só que não existe uma banca Ah, a banca copia uma Não Ela traz ideias das outras Agora, claro que pra eu capturar essa ideia Não é de qualquer jeito No que eu tô dizendo pra vocês Gente, ó, você quer passar no concurso Você tem que saber todas as bancas Não Não é verdade Tem questões da FCC Que não me interessa trazer pra VUNESP Por quê? Nem pra VUNESP Nem pra FGV Nem pra IAD Porque tem questões que é exclusiva da FCC Tem questões que só ela cobra Então, eu tenho que saber como E aí é a minha estratégia que eu tento usar nas aulas O que que eu faço? Tem questões que eu vejo uma banca Que eu não trago pra outra Mas eu trago pra outra É assim que a gente tem que ter Uma visão ampla Uma visão macro Tá bom? Vamos lá Ó Exatamente, Danilo Danilo tá falando assim As bancas fazem o que muita gente fazia na escola Colar Exatamente É... Vamos ver Daniel Marcelino tá pedindo O anagrama da palavra CESP Então, vamos fazer o anagrama da palavra CESP Vamos lá Quanto seriam os anagramas da palavra CESP? Vamos fazer? CESP O que que eu faço? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco fatorial Né? Só que aqui tem um problema Eu tenho repetição de letra Essa letra É igual a essa Então eu vou dividir Por dois fatorial Porque tem duas letras Repetidas, tá? Ok? Então olha só Alan, aqui não dá pra responder Assim que possível eu trago pra todo mundo Não dá Tem coisas que Eu tenho que trazer na hora exata E aqui não dá Tá? Ó E agora o que que eu faço aqui? Corto esse com esse Dá o que? Cinco vezes quatro Vezes três Cinco vezes quatro Vinte Vinte vezes três Sessenta Pronto, acabou Tá? Aqui daria sessenta, né? Ok? Sessenta Toma cuidado que não é cento e vinte Sessenta Tá? Perfeito Ó E aí Pode vir pra mim de novo? Quem já acompanha minhas aulas Sabe, gente? Tem coisas que eu falo sempre Toma cuidado Onde você tá focando As suas atenções Eu falo isso milhões de vezes Nas minhas aulas Tem questões Que a banca Não vai copiar ninguém Ela vai se colocar Mas ela vai colocar Não é porque ela quer saber Se você sabe Ela quer saber Se você sabe Tomar decisões Eu sempre digo A banca tem um padrão de cobrar Tem um padrão De vez em quando Ela pega este padrão Ela sai do padrão Ela bota Como eu sempre digo É como se fosse um ponto fora da curva Ela coloca um ponto fora da curva Porque ele quer que as pessoas Saiam do padrão E vai estudar aquilo que tá fora do padrão Pronto Ele já pegou essa multidão Porque o tempo que você tá lá Focando no fora do padrão Uma pessoa estrategista Tá lá focando no padrão Pronto Acabou Por isso que eu falo pra vocês Gente Toma cuidado Prova de concurso Não é feita Pra gabaritar É feita pra Ponto É diferente Porque se você tiver Dez questões De associado Lógico A ideia é você fazer Oito ou nove Pronto Este é o Este É isso que vai te fazer Passar no concurso Aí você fala Não Ted Mas eu tenho que ganhar As outras duas Se você quiser Toma cuidado Você vai perder muito tempo As outras duas questões Pode ser questões Que vão ser Tipo a removediça Você vai pisar Ele vai te sugar muito tempo Tem questões Você demora Cinco Dez Quinze Vinte Trinta minutos É estratégico Ficar ali Aí você fala Mais um pontinho Faz diferença Na minha classificação Concordo Só que Pra você passar Você não tem que contar Só com raciocínio Raciocínio lógico É uma peça Desse grande quebra-cabeça Você precisa pontuar Nas outras disciplinas Também Não, mas eu só quero passar Só com raciocínio lógico Não Aí não tem como Você tem que aprender A pontuar nas outras Agora você tem que aprender também Que algumas questões Ele vai fazer você Ir lá pra estratosfera Tem gente que vai Boa sorte Quem quiser ir Boa sorte Tá bom? Vamos lá Ó Ok? Então aqui ó Fica Cinco sessenta aqui ó Isso aqui ó Caiu aqui ó Né? Ok? Tá? Isso aqui caiu aqui ó É O Diego Gomes Tá pedindo uma questão Que não encontrar o gabarito De cara Vamos lá Aí eu falei pra vocês Já já Ó Eu vou falar no outro bloco Tá? Eu já começo Não Vou falar logo agora Ó Aquela história de mostrar aqui Quando eu tenho questões Digamos o seguinte Aqui entra O que eu falei Pra vocês tomarem cuidado Se eu botar o seguinte ó Chove Ou Neva Aí digamos que ele peça Negação Tá? Examinador me pediu negação Botar aqui ó Observação Botar isso aqui ó Tá? Ele me pediu a negação Como é que você nega isso aqui ó Ah não Tem que trocar aqui Peraí Aqui tem que ser E Já já vocês vão entender porquê ó Quando ele pede pra eu negar o E Qual a negação do E? Ou E o que que eu faço com as duas frases? Eu nego Então vai ficar Não chove Ou Não neva Tá? Aí olha só A negação Pode vir de novo A negação Do E Do OU Do E É o OU Ponto final Não tem outra Tá? Eu sei que algumas pessoas Não Mas eu já vi que é uma condicional Sim Pode se transformar Numa condicional Mas não é condicional Ele só se transformou Pode Então assim A negação do E É o OU Ponto final E tem que negar as duas Pronto Esse é o gabarito Aí digamos que você procurou 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 Eita não tem esse gabarito E agora? Aí ele pode estar querendo uma Equivalência Desse OU Vamos lá Então se ele estiver me pedindo agora Não encontrou esse gabarito Não achei Lembre-se que o OU Ele tem uma frase Equivalente A um se Então Tá? Ok? Se então Aí olha só Aí numa frase condicional O que eu faço aqui? Quando ele me pede uma frase condicional A equivalência Se tiver o OU Que tem que fazer o que com a primeira? Negar E a segunda? Manter Certo? Agora é como se eu fizesse o caminho de volta Ó Tá vendo? Tinha o OU Tem o OU aqui Aqui eu coloco um SE Coloquei o SE Aqui tá não A Virou A O que ele tá falando? Nega a primeira A primeira tá dizendo que não chove Eu vou falar o que? Chove A segunda tá B e B O que eu tô dizendo? Mantém Não neva Não neva Pronto Essa é a resposta Pode ser essa? Pode Pode ser essa? Pode E também tem um outro caso que ele pode fazer Ele pode encontrar uma outra frase Equivalente a essa Onde você volta negando Se neva Então Não chove Tá? Não chove Obrigado Nara S Obrigado Obrigado aí pelo carinho Tá? Então ó Os três casos São equivalentes Aí o que você tem que fazer? Você tem que procurar Aí por exemplo Teles A negação do E Pode ser uma condicional? Pode Olha aqui Pode Mas não é que ela virou de cara A negação do E Virou O E o O Você encontrou uma Equivalência Isso aqui gente É agora em 2019 Na verdade começou em final de 2018 Pra 2019 Que eles começaram a fazer isso Tá? Essa jogada aqui ó Ela é perigosa Com certeza O Diego falou aí também Eu concordo Diego É uma jogada perigosa Mas isso é uma Isso é uma coisa recorrente Agora que tá Que as bancas parecem que elas descobriram uma mina de ouro Mina de ouro é porque tá derrubando a multidão Só isso E aí o que que você tem que fazer? Você faz a negação correto Você faz do jeito que eu tô te ensinando aqui Só que saiba que ele pode Depois que você faz a negação Não achou o gabarito Ah então tem a equivalência Aí você faz a equivalência Pronto É esse caso aqui que eu vou fazer Eu tenho que fazer Teles Mas e se ele colocar os três? Aí a questão é do lado Não pode Os três estão certos Os três casos aqui estão certos Por isso que a gente tem que aprender A pensar como nosso examinador Eu tô na cola deles Vocês podem ter certeza absoluta Quando eles dão o primeiro deslize Eu já pego Já pego E já sei Opa isso aqui vai repetir E dito e feito Caiu recente agora na prova da FCC Quando isso aqui caiu na prova da IAD Eu falei Gente ó Toma cuidado Isso aqui caiu agora E as outras bancas vão copiar Dito e feito Copiou Pronto Isso aqui é assim que a gente A gente tem que saber Qual é o próximo passo da banca Só que gente É como jogar xadrez Como é que a gente joga xadrez O jogador do outro lado Dá uma movimentada na peça Aí a gente Opa então já sei pra onde ele quer ir É essa jogada Assim que a gente estuda Assim que a gente constrói Nosso diferencial Qualquer passo a passo Que eles dão Eu tô na cola deles Por exemplo Esse ano 2018 pra 2019 Eles tiveram algumas mudanças Não mudaram radicalmente Mas eles mudaram a forma de perguntar Isso é ser estrategista Eles mudaram Eles A matéria é a mesma Mas eles mudaram a forma de perguntar E aí Eles pegam muita gente Então é assim que a gente tem que treinar Saber qual é a próxima jogada E essa daqui Qualquer concurso que você for fazer Toma cuidado com ela Porque isso aqui Caiu na IAD Caiu na FCC FGV Vai cair de novo Pode escrever Essa moda aqui Vai pegar muito e muitas E muitas pessoas ainda Porque ele sabe que a maioria Já vai pra prova A negação do E é O Tem que aparecer Não Não tem que necessariamente Aparecer o O Porque o O é equivalente Ao C então Tá bom? Certinho? Então assim Fiquem cuidados Fiquem atentos A essa jogada Então assim É isso aí Daniel Marcelino Quem assiste aqui as aulas Sabe Que eu sempre tô Isso aqui Faço isso em 2019 Eu sempre tô na cola deles Pode ter certeza 2020 Vou tá na cola deles de novo Eu vou tá sempre Quando eles inventarem De dar um passinho Nesse quebra-cabeça Nesse jogo de xadrez Quando eles movimentarem o peão Eu já tô de olho neles E aí eles vão pedir Roubar um banho de gente Antes da próxima jogada deles Tá? O Wesley tá falando Nunca tinha estudado pra concurso Agora confesso que estou adorando Raciocínio Lógico Ainda mais tão bem explicado assim Muito bom Obrigado Wesley Pava Muito obrigado pelo carinho de vocês Obrigado Camila também Um abraço aí pra vocês Obrigado Ok? Olha a Eliana falando A cada aula eu consigo aprender Uma jogada nova Ou uma dica diferente Obrigado Professor Obrigado Eliana Muito obrigado Então olha só O que que eu quero que vocês façam Uma aula Ela vai complementando a outra Por isso que eu preciso Se você disse pra mim Teles Eu só assisti um ou um minuto Não Então você não assistiu Porque na verdade One minute A temporada 2019 Nós já temos várias aulas disponíveis aí E aí a temporada Ela vai sendo construída Muita coisa que eu falo Aqui eu já construí lá atrás Quem vê acompanhando Desde as primeiras aulas Vocês vão ver que eu já Até a forma de falar Já é diferente Agora Pode ver que eu tô falando Mais rápido Até o meu tom de voz mudou Antes era um tom assim Gente A negação do E É o O Eu tentava ir bem didático Agora não Agora porque A minha ideia agora Que muitos alunos que estão aí Já assistem o curso O One Minute aqui Então muitos alunos já sabem Então agora eu tenho que treinar Velocidade Agora eu quero que o seu cérebro Me acompanhe Pra ele me acompanhar Eu tive que ir lá atrás Jogar a semente Eu joguei a semente Só que agora eu tô Regando essa semente Fazendo você Cada vez pensar mais rápido Cada vez pensar mais rápido Resultado Na hora da prova Você vai fazer Opa É isso É isso Negação é isso Pronto Acabou Na hora da prova Você vai Na hora Você vai lembrar Pronto Acabou Eu tenho vários alunos Que falam Teles Na hora que eu fui fazer a prova Eu bati o L Disse Pronto Acabou Meu cérebro Diz Pronto Acabou Tá bom Então gente É muito importante Vocês olharem aqui Qual o próximo One Minute Nós vamos fazer semana que vem Não Semana que vem não tem Tá Semana que vem não vai ter A gente vai ter outro Dia 12 de setembro 12 de setembro Nós teremos Nosso One Minute Tá Quem quiser Obrigado Zenilda Felipe Boa noite Quem quiser então Olha só Quem quiser me seguir Vamos lá Pode ver Quem quiser me seguir No meu Instagram Como eu falei Meu Instagram Tá Se vocês quiserem Enviar dúvidas Enviar questões Tá É Luiz Teles Com dois L's Tá DF De Distrito Federal Então vocês podem Enviar gente A dúvida A dúvida que for Vocês podem enviar A dúvida Mais besta Pode vir de novo Vocês podem enviar A dúvida Mais besta Que for Não tenha problema E eu não vou chegar A expor ninguém aqui Tá Então vocês podem enviar Teles Teles Eu não sei Eu não sei Eu não sei isso aqui A pergunta básica Sabe aquela vergonha Aquela pergunta Que a gente Às vezes A gente tem vergonha De colocar Pronto Lá serve pra isso E eu nunca Pode escrever Nunca Vou chegar aqui e falar Fulano ou fulana Que falou isso Eu tô aqui Não Não vou falar Meu objetivo aqui É te ajudar Não te expor Então vocês podem Falar a ver A pergunta que vocês quiserem Eu tô ali Pronto pra responder Tá bom Mas lembre-se Eu não respondo Questões pelo Instagram Eu trago aqui Pro Gran Curso Online Pra gente responder Juntos Tá bom Então vamos lá Mais uma questão E essa questão aqui Caiu Isso aqui Sabe quem adora Fazer esse tipo de questão VUNESP Olha só Quem já acompanha Minha aula da VUNESP Já sabe fazer isso aqui De COI salteado Tá É isso aí Regina Gama E aí Olha só Quem já faz isso aqui Já sabe Quem segue as aulas Da VUNESP Que eu gravo aqui No Gran Curso Online Vai saber fazer Essa questão aqui De COI salteado Rapidamente Vamos lá Ele quer Certo arquiteto Planejou colocar No aeroporto Quando eu vejo isso aqui Eu não quero nem saber O que ele falou antes Ele só tá tentando Me confundir Pronto Vou até riscar Pra você nem ler Meu objetivo é isso Eu não quero que você lê Pronto Porque o que me interessa Salvador Bahia Salvador Bahia Ele quer Essa posição aqui Dessa letra Então vamos lá Primeira coisa que eu faço É descobrir qual o padrão Então eu vou contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Então o que ele tá dizendo aqui Daqui pra lá O padrão Se repete Salvador Bahia Salvador Bahia E são quantas letras? Treze Ele quer que ele tá na posição Quinhentos Quinhentos Dividido Por treze O que que me interessa ali? Me interessa o Resto Né? E aí? Vai me interessar o resto Quinhentos Dividido por treze Dá quanto? Qual é o resto? E aí? Qual é o resto da sequência? Descobrir aí Qual o resto dessa divisão? Tá? Então vamos lá Dá três, né? Trinta e nove Abaixa trinta e nove Tá? Aqui vai dar quanto? Um Deu Emprestou um Quarenta Ficou onze Abaixa o zero, né? Aí vai dar quanto? Nove Não, dá nove não Vai dar quanto aqui? Treze Vez oito Três Vez oito Vez oito Vez oito Vai dois Oito Vez um Oito Nove Dez Então vai dar Oito Dá cento e quatro Cento e dez Menos cento e quatro Seis Quem é que está na posição Seis? É a letra D de dado Letra D de dado Pronto, acabou Tá? Olha só Aí acabou, né? Ok? Ok? Então assim Letra D de dado Letra C Tá? Então vocês viram que a gente vai fazendo questões Cada vez que vocês vão fazendo Ó Quem já acompanhou as aulas anteriores Seu cérebro já bateu o olho nessa questão Faz isso Ele falou na hora Porque seu cérebro já está condicionado E na hora ele não fica pensando Mas o que eu vou fazer mesmo? Eu lembro que o Tedes fez isso Eu lembro que eu fiz esse tipo de questão Seu cérebro não faz mais isso Quem está acompanhando aqui Quem está acompanhando os cursos aqui Quem está acompanhando o One Minute Eu tenho certeza Você bate o olho Já faz Pronto, faz isso Na hora Seu cérebro diz Faz isso Ele não fica pensando O que ele vai fazer Ele manda você fazer Pronto, acabou Não é isso? Tá bom? Quase todo dia A Daniel está falando Graças a Deus eu tenho assinatura É isso aí Quase todo dia A aula dele no meu cronograma Obrigado Daniel Marcelino Obrigado Lembre-se que isso aqui Raciocínio lógico Te ensina a pensar rápido Eu tenho certeza Que você está começando A pensar rápido Também nas outras disciplinas As outras disciplinas Seu cérebro está te perguntando Cadê o pronto, acabou Quero o pronto, acabou E aí Você já está começando A ensinar para o seu cérebro Cérebro, isso aqui é isso É isso, pronto, acabou E isso aí Faz você aprender Cada vez mais rápido Raciocínio lógico Te ajuda Nas outras disciplinas Também Não é isso? Então gente Vamos fazer o seguinte Vamos fazer então Dois minutinhos Dois minutinhos Pode contar no relógio Dois minutinhos Só para pegar uma água E a gente daqui a pouquinho Volta de novo Para a segunda parte Da aula de hoje Tem mais uma hora ainda De um minute aí Para vocês Dois minutinhos Aguardem aí A gente está de volta Para a segunda parte Até mais Tchau, tchau